Bom dia! Nós iniciamos hoje aqui na cidade de Erechim, toda a nossa diocese de Erechim, a novena que nos prepara para mais uma Aromaria Nossa Senhora de Fátima. Certamente é um momento alto, bonito, histórico, porque já são 67 anos desse momento de fé. E esse ano, Aromaria nos lembra que nós somos chamados a como ela, como Maria, no serviço da vida e da paz, nós vivemos a missão de leigos e leigas. Por isso, nós, também desafiados pelo ano do laicato que a Igreja do Brasil vive, nós vamos, nessa novena e nessa Aromaria, lembrar que a nossa grande inspiração para viver como leigo, como leiga, é Nossa Senhora, é Maria, uma leiga que também soube viver fielmente o seu seguimento ao Filho Jesus. Por isso, nessa novena, nessa Aromaria, cada dia nós também vamos viver a nossa fé nesse momento da espiritualidade, acompanhando também cada dia da novena, cada tema que a novena vai tratar, também como uma forma de nós, em sintonia, rezarmos com essa Aromaria. Um grande abraço e uma ótima novena a todos! Legenda Adriana Zanotto